Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, com a tia está tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. Eita, hoje é sexta-feira, hoje é dia de preguiça. Não, 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 não. Hoje é dia de mais uma aula maravilhosa. Isso mesmo, mas amanhã é sábado e domingo é dia de aproveitar muito. Então, hoje nós temos que focar nos nossos estudos. Estou gostando de ver, parabéns para quem está me mandando todas as atividades. Já tem dez. Agora, a tia Carol e a tia Darlete estão muito tristes com quem não está mandando a atividade todo dia. Triste, triste mesmo. O que está acontecendo? Por que você não está mandando a sua atividade? Fique ligadinho, porque a tia vai cobrar. Tem que mandar, tem que mandar para poder ter a nota. E hoje, meus amores, nós estamos aqui com mais uma aula de matemática. Olha só que legal, matemática. Eu sei que vocês gostam de matemática tanto quanto eu, não é mesmo? Gostam, sim. E a aula de hoje vai ser uma aula um pouco diferente. Nós falamos de que na aula passada? Quem lembra? De subtração. É, falamos de subtração. E hoje, tia, nós vamos continuar falando de subtração? Não, nós não vamos continuar falando de subtração. Hoje, nós vamos falar sobre os números pares e os números ímpares. Você conhece os números pares e os números ímpares? Ainda não? Pois você vai conhecer hoje aqui. Então, corre, pega o seu livrinho de matemática. Deixa eu pegar o livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui. E abra o livro na página 106. Página 106. Certo? E vocês podem perceber aí que tem, assim, números ímpares e números pares. Não é mesmo? Igual a tia colocou aqui. A página do livro de vocês. Números ímpares e números pares. Vamos ler junto com a tia. Calma que nossa aula vai ser bem gostosa hoje. Conte quantas figuras há em cada conjunto abaixo e escreva o numeral correspondente nos quadrinhos. Preste bem atenção. Nós temos aqui um par de luvas e quantos apontadores? Quatro. Quatro apontadores. Então, nós vamos escrever lá no cantinho. Quantas luvas nós temos? Duas luvas. Coloque o numeral. Dois. E quantos apontadores nós temos? Quatro. A tia, inclusive, já falou. E coloque o número quatro. Certo? Certo? Já tia, tá num calor aqui. Então, crianças, nós temos duas luvas e quatro apontadores. Vamos ver o que o livro diz pra gente. Quando temos, perdão, quando agrupamos objetos, pessoas, qualquer coisa, de dois em dois e não sobra, dizemos que este número é par. Observe aqui nas luvas. Vamos juntar duas luvas. Vamos circular. Circulou? Sobrou alguma luva? Não sobrou. Então, dois é um número par. Observem aqui nos apontadores. Vamos circular de dois em dois, tá bom? Circula primeiro dois e depois mais dois. Sobrou algum? Não sobrou. Então, o número quatro é um número par. Aqui vocês têm o conjunto de números pares. A tia colocou aqui o conjunto de números pares. Vamos ver quais são eles. Zero, dois, quatro, seis, e oito. Esse aqui é o conjunto de números pares. Já já que a tia vai explicar melhor. Vamos ver o que diz o nosso livro. Certo? Agora, observe essa parte aqui do livro. É a parte de baixo. É a parte de baixo, né? Vamos ver o que o livro diz. Conte elementos. Conte quantos elementos há em cada conjunto. E escreva no quadrinho o número correspondente. Aqui nós temos cornetas. E aqui nós temos petecas. Vamos contar quantas cornetas tem. Uma, duas, três. Escreva no cantinho lá o numeral três, igual a tia fez aqui. Número três. Quantas petecas tem? Conte. Uma, duas, três, quatro, cinco. Coloque o número cinco lá no quadrinho. Nós temos os mesmos números lá de cima, a mesma quantidade dos objetos que tem lá em cima, lá no livro? Não temos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar estes elementos de dois em dois. É igual, crianças, quando Noé foi colocar os animaizinhos lá na arca. Vocês lembram que ele colocou de dois em dois? Pois é, ele colocou em pares. Então, vamos contar se aqui nós vamos ter pares, ou quantos pares nós vamos ter. Primeiro, nós vamos observar as cornetas. Vamos juntar de dois em dois. Circulem. Duas cornetas. Sobrou uma? Eu não acredito. Se sobrou uma, é porque ela não tem par. Ela está sozinha, triste. E a outra está feliz que tem um par. Quantas cornetas a gente contou? Três. Esse meu dedo não vai, é esse. Três. Nós contamos três cornetas. Então, o número três é um número ímpar. Por quê? Porque nós juntamos de dois em dois e acabou sobrando um. Vamos ver agora nas petecas. Vamos observar nas petecas. Vamos circular de dois em dois. Tá bom? Circula duas, um par. Circula outra, outro par. Sobrou alguma? Sim, sobrou. Sobrou uma. Nós formamos dois pares. De dois em dois, nós formamos dois pares. Olha, quantos círculos tem? Quantos grupos? Um grupo de dois, um grupo de dois. Duas duplas, né? Dois pares e sobrou uma. Então, o número cinco é um número ímpar. Isso mesmo, é um número ímpar. Esse aqui é o conjunto de números ímpares. Vamos ver quais são? Observem. Um, três, cinco, sete e nove. Quais são os números ímpares? Um, três, cinco e nove. E o sete, né? Que a tia esqueceu. Eu te engoli o sete. Um, três, cinco, sete e nove. Esse aqui é o conjunto de números ímpares. Agora, para nós percebermos ainda mais, a tia vai colocar algumas outras figuras. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Observem esse grupo de crianças. Quantas crianças nós temos nesse grupo? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro crianças. Quatro crianças. Certo? Quatro crianças. Vamos juntar elas em pares? Como é que nós vamos juntar em par? De dois em dois. Vamos circular. De dois em dois. Um par, dois pares. Nós tínhamos quatro crianças e juntamos de dois em dois e formamos dois pares. Dois pares de criança. Sobrou alguma criança? Não sobrou. Então, nós sabemos que o número quatro é um número ímpar ou um número par? É um número par, porque não sobrou ninguém. Vamos ver a próxima imagem. O que são esses objetos aqui? Sapatos. Sapatos. São sapatos. Vamos contar quantos sapatos nós temos nessa imagem. Contar de um em um, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quantos sapatos nós temos aqui? Temos doze sapatos. Vamos juntá-los de dois em dois? Vamos ver quantos grupos de dois ou quantos pares nós vamos ter? Então, vamos lá. Circulando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobrou algum sapato? Não sobrou. Não sobrou nenhum sapato. Então, nós tínhamos doze sapatos e juntamos de dois em dois, formamos quantos pares de sapato? Seis pares. Então, o número doze. O número doze é um número ímpar ou um número par? É um número par, porque aqui não sobrou nenhum, nenhum, nenhum sapato para contar a história. Todos eles estão com seus parceiros. Olha aí, ó. Se você é parceiro, você é par. Certo? Agora, vamos ver mais uma imagem. Mais um grupo de crianças. É mais um grupo de crianças. Nesse grupo, tem quantas crianças? Cinco crianças. Nós temos cinco crianças. Cinco crianças. Vamos juntá-las em pares, de dois em dois, circulando. Um par, dois pares. Sobrou alguma criança? Sobrou. Sobrou, sim. Quantas crianças? Sobrou uma criança. Nós tínhamos cinco crianças. Juntamos de dois em dois e sobrou uma criança. Então, nós podemos dizer que o número cinco é um número... Pá ou ímpar? Ímpar. O número cinco, porque sobrou uma criancinha, ele é um número ímpar. Certo? Mais um grupo. Mais um grupo de crianças e mais uma imagem. Nós temos aqui... Quantas crianças? Três crianças. Três crianças. Se você está certo, vamos circular ele em pares. Circular as crianças em pares. Um par... Só deu um par. Sobrou uma. Se sobrou um, o número três é um número ímpar ou um número par? É um número ímpar. Ímpar. Por quê? Porque sobrou uma criança lá, ela não tem par. Certo? Então, meus amores, perceberam que quando nós juntamos os objetos, as pessoas, de dois em dois, nós formamos pares. E quando esses objetos ou pessoas sobram, quando resta algum, essa quantidade é uma quantidade ímpar. A tia vai colocar aqui de novo o conjunto de números pares e o conjunto de números ímpares. O conjunto de números pares é composto pelos números 0, 2, 4, 6 e 8. Toda vez que você contar alguma coisa que der essa quantidade, você vai dizer que aquela determinada coisa ou aquele número é par. Já esse grupo aqui, que é formado pelos números 1, 3, 5, 7 e 9, repetindo. 1, 3, 5, 7 e 9 é o conjunto dos números ímpares. Todas as vezes que você juntar objetos de dois em dois e sobrar um, que for essa quantidade, você vai dizer o quê? Que esse número é ímpar. Todas as vezes que você contar e der algum desses números, você vai dizer que esse é um número ímpar. Mas, na próxima aula, a tia vai trabalhar muito melhor os números. Hoje, nós trabalhamos com os conjuntos. E a tia vai deixar somente as páginas 107 e 108 para você fazer aí em casa, que nós vamos trabalhar apenas com conjuntos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar melhor com os números. Entendido? Sim! Que bom, meus amores! Então, fiquem com Deus, um grande beijo, tenham um final de semana maravilhoso, descansem, brinquem, pulem, abracem e se divirtam, certo? Até a próxima aula. Tchau!